Música Salve, salve meus amigos, minhas amigas do esporte, estamos de volta É o nosso encontro de todos os fins de semana É o encontro do esporte, 29 anos no ar Hoje visitando o clube do professor Gaúcho A noite do esporte O clube está premiando, homenageando os destaques esportivos da sociedade São vários departamentos esportivos, vários atletas das várias categorias E eu me sinto lisonjeado e agradecido Porque serei homenageado como parceiro do esporte Já recebi inúmeras homenagens, mas essa é uma homenagem especial Porque agora, no final de dezembro, estou completando 40 anos de formado em jornalismo E no ano que vem, em maio, este programa, o Encontro do Esporte, completa 30 anos no ar Ininterruptos Como eu vou acompanhar a festa, vou ser homenageado Eu pedi para o parceiro aqui, para o Ayrton Barnaski Que é o homem do Turf Para fazer o programa, para gravar o programa O Ayrton está comigo aqui, vai para o salão fazer as entrevistas agora E nós voltamos em seguida com o Ayrton, após o intervalo Já voltamos A 50 anos, o CERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio Para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso Já são mais de 1 milhão e 800 mil jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude O CERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional Visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos Conheça mais sobre todos os programas do CEE CEE 50 anos Uma história de infinitas oportunidades Viaje com o SESC Viaje com tudo Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar Até quem não é comerciário Buenos Aires, Montevideo, Portaleza, Gramado e muitos outros destinos Todos em até 12 vezes sem juros Curtiu? Tem mais! Confira no SESC da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br São destinos incríveis com condições imbatíveis Viaje com o SESC Viaje com tudo Viaje com tudo Alô amigos do Encontro do Esporte Estamos aqui na sede do Clube do Professor Gaúcho Clube, uma sede maravilhosa Vamos falar nesse primeiro bloco com o professor Cassiano Leal Ele que é diretor de desporto do Clube do Professor Gaúcho Antigamente chamado de vice-presidente de esportes Agora através do novo estatuto Gostaria primeiramente de agradecer E que tu falasse um pouco sobre essa mudança Porque muita gente ainda acha que é vice-presidente de esportes Provavelmente tu deve escutar muito isso Sim, sim Eu seguro? Ah, tá Sim, a maioria dos clubes ainda usa essa nomenclatura Mas na última atualização do nosso estatuto Foi feito dessa forma então Como diretor de desportos Cassiano, a gente, claro A gente estava conversando aqui há pouco Como é que foi o ano de 2019 Na parte de esportes, né No que diz respeito às competições Quais são os departamentos Vamos começar pelos departamentos Quais são os departamentos de esportes Que hoje englobam o Clube do Professor Gaúcho Para o associado O nosso clube tem diversas modalidades Para oferecer tanto para associados do nosso clube Como para a população em geral Nós temos, na parte da frente Nós temos ginástica Temos danças Balê, jazz Danças de salão Danças urbanas Temos escolinhas de futsal De vôlei De basquete Temos musculação Judô Também participamos De atividades externas Especialmente com futebol Tem, desculpa te interromper Tem também patinação Que eu vi lá, né Patinação Patinação Yoga É um leque bem amplo Natação Hidroginástica Bastante atividades mesmo Nós temos Antes da gente chegar aí A gente vai abordar Qual é o esporte preferencial Digamos assim Há pouco tempo atrás Agora Tu me comentava Que no Fantástico Foi? Que saiu Apareceu Um sócio do clube E o professor De patinação do clube Queria que tu falasse um pouco Dessa história Que é uma história bonita E que De uma certa forma Não Com certeza Levou o nome Do clube do professor Gaúcho Por esse Brasil afora A gente ficou bem feliz Assim Quando vimos um associado nosso Que tem uma deficiência física Mas a família É super envolvida Para que ele possa Participar de tudo Normalmente E o que conta A matéria Que foi E como aconteceu Foi que o professor André Casper Que trabalha conosco Aqui na patinação Observava sempre O menino Olhando as aulas Da irmã dele E aí ele convidou Fez esse desafio Para ele participar Também Para poder se apresentar E o guri gostou Até hoje Vai ser homenageado Também na nossa Noite dos esportes Hoje E adaptou E conseguiu fazer Uma belíssima apresentação Tanto na escola E depois Em diversos outros locais Porque Teve divulgação nacional Na rede nacional Do Fantástico Essa inclusão De certa forma Tem algum outro tipo De esporte Aqui do professor Gaúcho Outra criança Com deficiência Ou adulto mesmo Que pratica algum tipo De esporte A gente tem Alguns alunos Na hidroginástica Na natação Temos Na patinação Como foi comentado Mas esse Especialmente É É diferenciado mesmo E qual é O carro-chefe No que diz respeito Os esportes Qual é O esporte Mais procurado Ainda é O futebol Que É a paixão nacional A natação Acho que é muito forte Mas eu gostaria Que tu falasse Qual é o esporte Que é mais procurado Pelos sócios Ainda hoje Pelos sócios Pelos nossos associados A natação A natação hidroginástica É um carro-chefe É um carro-chefe A gente tem a musculação Um investimento Bem grande Também E bastante adeptos Esse ano Nós investimos Quase 100 mil reais De equipamentos novos E nas escolinhas E nas escolinhas O grande filão Ainda é o futebol Nós temos Cinco turmas De futsal Participamos De competições Internas Convidamos Outras escolinhas Outros eventos Outros Clubes Para participarem Conosco Mas O que nós tivemos Maior visibilidade Foi com O desafio internacional De futebol Quando nós fomos O ano passado E esse ano novamente Ao Uruguai Para Juntos com a Academia de Futebol Vaimaca Fizemos diversos jogos Diversas competições Foi muito interessante Até Em junho desse ano Recebemos a delegação Deles Com 60 pessoas A Consul Geral Do Uruguai Veio prestigiar A abertura Tivemos a banda Do exército Fazendo a abertura Com os hinos nacionais Então Foi bem legal O futebol Para a criançada É o que mais tem adeptos O basquete Está crescendo O judô O vôlei também E para os associados Mais acidos Faixa etária Um pouco mais elevada Da inatação Hidroginástica E musculação E me diz uma coisa Esse evento aí Do qual tu te referiu agora O custo Ele é todo custeado Pelo clube do professor Gaúcho Essa viagem Por exemplo E outra pergunta Que eu já queria Que tu emendasse junto Uma resposta A partir de que idade Tem escolinha aqui De futebol De salão Por exemplo A partir dos 5 anos A partir dos 5 anos As crianças Podem vir Para se inscreverem Nas escolinhas de futebol E no futebol Esse evento do Uruguai Nós fizemos De 5 A 13 anos Então Crianças Nessa faixa etária Nós tivemos Três categorias Dentro dessa faixa etária Nós dividimos Em três categorias Que foram Os confrontos Lá com os nossos Irmanos E Em relação Em relação ao custo Isso é custeado Pelo clube Perfeito Aqui no clube A gente fez uma cobrança extra De uma taxa Para poder custear Arbitragem Medalhas Toda essa situação E da mesma forma Na viagem ao Uruguai Nós fomos com Um ônibus De dois andares São 52 lugares E nós fomos Também com oito carros Então nós chegamos Ao universo De cerca de 100 pessoas Participando lá E agora me diz uma coisa Hoje em dia Está tomando muito Gosto O esporte De areia Beat tênis Vôlei de praia O fute vôlei Já tem aqui também? Temos Nós temos convênios Com empresas Que prestam esse serviço Então nós temos Uma empresa Que presta A modalidade De tênis E beat tênis E outra empresa Que ela presta O serviço de judô E agora vai começar Também com o fute vôlei Já estamos com Um contrato fechado Para começar agora Em janeiro de 2020 Quais são os planos Para 2020? Agora tu falou aí Do fute vôlei Tem algum outro esporte? Alguma outra Se vocês estão imaginando Alguma outra coisa Inovar mais alguma coisa? Porque pelo que eu estou vendo Esse ano já foi um ano De algumas implementações E ano que vem Qual é a ideia? A maior intenção Que a gente possa Manter Todas as modalidades Que nós temos O fute vôlei Vai ser a novidade Para 2020 E estaremos também Implantando tiro com arco Que é uma modalidade olímpica E também fechamos O convênio agora Para poder A partir de janeiro Estarmos como Uma sede Um núcleo Da arqueria gaúcha Que vai fazer Essa Vai prestar Esse serviço Para a comunidade Atividades abertas A sócios E não associados Aliás Isso é uma modalidade Que deve ter pouco Em Porto Alegre Talvez o professor gaúcho Se não for aí O primeiro Deve estar entre O segundo O terceiro Que vai ter Eu não sei Talvez tu possa me dar Essa informação Passar para os espectadores Sim A informação que nós temos É que tem um clube Em Porto Alegre Que desenvolve Essa modalidade E Que é muito procurada Na Europa Na Europa É bastante Tem bastante adeptos Especialmente em Portugal Como eu tive Em Portugal Há uns dois anos E a gente Visitou alguns locais A gente viu E Através De iniciativa nossa Nós fomos buscar Quem fizesse Esse serviço Essa modalidade E conseguimos Na Equiria Gaúcha Professores Vinculados A federação Que participam De eventos Nacionais Estaduais Então a gente Acredita Que vai ser Uma novidade Para os nossos Associados E não associados Então O professor gaúcho Praticamente tem Hoje podemos dizer Que tem quase tudo Que é tipo de esporte Modalidade de esporte Aqui é só Para sócio Filho de sócio É isso De professor No caso Que é sócio As modalidades As únicas Que são exclusivas Para associados São natação Hidroginástica As demais São abertas São abertas A não associados Bom Isso é importante A gente saber Porque Inclusive a gente Está começando Esse programa Entrevistando O professor Cassiano Leal Porque hoje É a noite Dos esportes Nada melhor Do que falar Com o diretor De desporto Do clube Do professor gaúcho Eu quero agradecer Foi um papo bacana Estão envolvidos Na questão Da organização Do evento Mas tirou Esse tempinho Para nos mostrar Toda a sede E olha Que é grande Não é brincadeira Mas depois A gente vai abordar Isso aí Com a presidente E eu queria Te agradecer Cassiano Muito obrigado Por nos dar Essa entrevista E parabéns Pelo trabalho Muito obrigado A gente agradece A oportunidade A gente agradece Ao Bosco também E são sempre Bem-vindos Aqui no nosso clube Valeu Obrigado Roda a vinheta Daqui a pouco A gente volta Com o próximo bloco A gente volta Viaje com o Sesc! Viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevideo, Portaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc! Viaje com tudo! O Lorenzo é uma criança muito ativa, então ele precisava de um esporte que cobrasse dele mais concentração e disciplina. Também ajuda muito ele o fato de que ele é diabético e ele usa um sensor no braço, então teria que ser um esporte que não tivesse contato físico muito forte, que poderia tirar o sensor do braço dele. Se a criança puder experimentar diferentes modalidades esportivas e então poder fazer uma escolha, faz com que seja uma escolha mais dentro daquilo que tem a ver com o perfil dela e a chance dela permanecer praticando esse esporte, se for uma escolha feita por ela, é muito maior. Desde que ele iniciou a esgrima, o principal é a concentração, assim, é o tempo de concentração numa atividade, a dedicação que ele tem, isso reflete muito na execução dos temas da escola, na emprestar atenção na aula. Ele tinha um pouco de dificuldade de se concentrar em alguns itens específicos, tarefas mais demoradas e agora a gente nota que ele consegue se focar mais e eu acho que esse é um super benefício que veio para ele com a esgrima. Assim como a esgrima, tem outros esportes que também oportunizam o desenvolvimento de habilidades emocionais, o judô, o vôlei, a ginástica artística. Voltamos aqui da sede do Clube do Professor Gaúcho, na noite dos esportes, falando agora com o gerente de esportes, o Branco, que foi um cracaço de futebol de salão, né? Não era futsal, chamava-se futebol de salão, eu poderia elencar aqui os nomes com os craques que ele jogou. Não vou fazer, se fosse o Bosco ele faria, mas eu como não era da minha época, eu vou deixar para te falar quem foi essas feras todas aí, lembrando que ele jogou no Inter, ele vai falar, no Grêmio e na Seleção Brasileira, na época de... De 89, 89, 79 a 89. E quem era certo? Tinha um irmão teu que jogava muito também, que o Bosco disse. O meu irmão veio junto comigo para o Grêmio, o Branquinho, né? E depois a gente foi junto para o Internacional. E aí depois, nós dois, juntamente com Gauri e Lico, fomos para o Sumove, no Ceará. E me diz uma coisa, vocês são o natural de Porto Alegre, vieram do interior? Nós somos de São Sebastião do Caí. A gente jogava num clube em São Leopoldo, Grêmio Náutico Iguaçu, e lá a gente foi descoberto pelo Grêmio, pelo Buda, um dirigente do Grêmio na época, e viemos para o Grêmio. E nunca tentaram o futebol de campo quando vieram para o Grêmio? Não, nunca tentaram, viemos já para o Salão. A gente jogava campo lá na nossa cidade, mas aqui em Porto Alegre não. E o futebol de Salão? Naquela época o futebol de Salão era bem diferente, né? A bola era pesada, o lateral era com a mão, enfim, mudou bastante, né? É, as regras antigamente eram bem diferentes, todas as laterais eram com a mão, tinha a tal das cinco faltas, né? A quadra era menor, né? Não podia entrar dentro da área, o goleiro não podia sair fora da área com o pé, como é hoje. Então houve alteração, e a bola era bem pesada. Era um jogo totalmente diferente de hoje. Claro que depois disso, aí já não, talvez como profissional, mas tu deve ter jogado já esse novo futsal, com essa bola mais leve. Como é que funciona? Qual é a diferença para quem toca na bola? É, a diferença é bem grande. A partir do momento que tu tem uma quadra maior, o que que acontece? Tu tem mais, quem é mais individual, quem é mais craque com a bola no pé, tem mais vantagem. Mas aí também a marcação começa a melhorar. O pessoal começa a melhorar cada vez mais na marcação e dificultando. Mas a bola se torna não tão leve quanto todo mundo fala, né? Mas é um jogo mais fácil de jogar do que antigamente. O futebol de salão, assim como o futebol de campo, hoje tu vê ele como um futebol que precisa mais de preparo físico do que de técnica. Porque futebol de campo, a gente escuta muito isso, né? Que hoje o cara não pode jogar quarta e domingo porque tem problema fisiológico. O futebol de salão também é um futebol, obviamente, de contato e rápido, né? Tem que ter muito preparo físico. Hoje ou antigamente era pior? Eu acredito que hoje a preparação física está bem superior ao nosso tempo. Até porque as quadras são menores. A evolução das jogadas na época era mais trabalhadas. Hoje é mais na força física. Então tu precisa ter uma preparação adequada para poder correr. A gente vê que o pessoal troca de 20 em 20 minutos, vai trocando 4 com 4. Tem 4 que entram e 4 saem. Na nossa época não tinha. Tu saia e não tinha direito de voltar. Então os treinadores faziam muito pouco essa substituição, né? Então a preparação física, se tu não tiver um bom preparo, hoje ninguém joga. Hoje tu aqui como gerente de esportes, tu acompanha, obviamente, todas as modalidades que o clube oferece. Mas tem um olhar clínico para o futebol, né? Hoje futebol de salão. Tem uma gurizada boa aí? Tem. O clube do Senhor Gaúcho já faz desde nos primórdios de 92, 93, ele começou a fazer equipes de futsal. Antes de mim já tinha um professor aqui que tinha bastante esse dom. Então a gente só foi aprimorando. Nós temos dois profissionais, professor Adilson e professor Pietro, a altura. A gente procura a gurizada, traz a gurizada, faz um trabalho também. E o Bosco sabe disso. O esporte que ele prega nas comunidades, nas escolas, a gente traz para cá. Ajudamos eles diversas vezes, eles também nos têm ajudado. E a gente botou dois ou três guris no Grêmio e um no Internacional. Faz parte do esporte. E nesse... eu não sei quanto tempo você está no professor Gaúcho. Eu estou há 21 anos aqui no clube. Nesses 21 anos, saiu daqui algum jogador profissional de futebol de salão? Ou até mesmo que tenha ido para o campo? Não, nós tivemos dois atletas aqui que jogavam, não profissional, jogavam futsal em equipes do interior. E do campo teve três que hoje estão no Grêmio. Um com 16 anos, que é o Banha, e o Eduardo com 19. Agora há pouco eu estava entrevistando o Cassiano, que é diretor de desportos. E eu até esqueci de perguntar para ele, mas encaixa bem na tua área. O futebol feminino, ele está começando a tomar forma no futebol de campo. Também futebol, a gente vê as meninas jogando até aquele fute mesa. Aqui já tem, ou vocês pretendem implementar o futebol de salão para mulheres? A gente teve aqui em 1993, nós tivemos uma equipe feminina que disputou o estadual. O que acontece é que hoje as meninas não estão vindo mais a clubes. Elas estão procurando principalmente futebol de campo, onde é muito mais divulgado. O futebol de salão feminino é muito pouco divulgado no nosso estado e no Brasil em todo. E o futebol de campo está tendo uma evolução muito grande. E as meninas estão procurando internacional, Grêmio, principalmente as categorias de base. Isso forma atletas e vão formar equipes futuramente. E em relação a que a gente, o Cassiano estava falando que a partir dos cinco anos já tem escolinha, né? Tem bastante aluno dessa idade, esses meninos de cinco anos, seis anos, já estão despertando interesse pelo futsal? É, a gente trabalha com crianças de cinco a quatorze anos. Essas crianças de cinco anos, elas começam a criar o gosto pela bola, porque a gente não pode botar nessas crianças técnicas e táticas. Então elas ficam brincando com a bola, usando as suas habilidades. E a gente procura pegar as crianças e tentar fazê-las futuramente de um jogador. O que a gente não consegue é que muitas delas desistem quando a gente fica oito, nove anos, procurando outros esportes, tipo tênis, natação, né? Voleibol até, que está sendo procurado muito também, né? Mas o futsal a gente hoje está com em torno de 60 a 80 alunos. O que é importante para qualquer esporte é tu ter um ídolo, né? Na tua época tu foste um ídolo. Eu particularmente, eu me recordo de alguns, assim, o Mouruga, Cracasso, aí o Ortiz, Carcaço, pô, Falcão, Falcão é o cara que eu acho que hoje faz essa gurizada ainda procurar o futsal, né? É verdade, assim, todos nós temos nossos ídolos. Na minha época eu tinha meu ídolo, que era o alemão Regis, que para mim foi o melhor jogador do estado e do Brasil. Na minha época tinha Paulete, Marquinho, aí vou citar Eugênio e Barato, que são dois melhores goleiros do Brasil, né? E depois, na minha época, surgiu o Mouruga, surgiu o Ortiz, surgiu o Choco, né? Manuel Tobias e o Falcão a gente não tem o que falar, né? Realmente ele é uma pessoa cativante, tem o dom do futsal, né? E consegue as crianças verem nele um ídolo. E isso é importante para o futsal hoje. E me diz uma coisa, o futsal, tu enxerga no futsal uma ferramenta importante para aquele menino que quer ser jogador de futebol de campo, porque a gente vê muito isso, né? Muito craque sai do futsal, né? É, a maioria do pessoal que hoje está no futsal, ele é um mestre de futebol de campo. E o futsal te dá muito mais habilidade em jogar em pequenos espaços. Então ele consegue desenvolver no campo coisas que no campo não propicia. No campo é a bola, joga correndo, corre atrás. No futsal tu tem que dominar a bola, levantar a cabeça e tem questão de segundos para decidir o que tu vai fazer com a bola. Então essas pessoas tiram vantagem. A gente vê hoje, o Mateuzinho do Grêmio foi atleta de futsal. Qual era a tua posição e qual eram as denominações no futsal? O futsal era dois alas, era um fixo? Como é que é hoje? Na minha época nós tínhamos o goleiro, um fixo, o ala direito, esquerdo e o pivô, que era o frente. Hoje não existe uma posição fixa, o pessoal tem que jogar nas quatro. Então existe uma posição de saída de jogo, onde tu vê realmente daqui a pouco está todo mundo mudando de posição para confundir o adversário. Então hoje o pessoal tem que ter muito mais preparo físico, muito mais condições de defender qualquer posição dentro do futsal. Tipo o fixo, os dois alas e o pivô. Embora antigamente tu não tinha figura do líbero praticamente, que é o goleiro linha hoje, que na época não podia e hoje pode. Isso também por um lado facilita. É, facilita porque tu tem um atleta de linha jogando no gol. Então um atleta de linha tem realmente uma facilidade para fazer os passes, muito melhor que um goleiro. E propicia cinco contra quatro, às vezes tu tem vantagem, muitas vezes não. Mas na minha época não tinha essa regra ainda, a gente sentiu muita falta, porque nós tínhamos dois goleiros, Barato e Eugênio, que jogavam muito bem com os pés. Até para te dizer, nas peladas da gente, antes dos jogos, eles jogavam de centroavante os dois, jogavam de pivô os dois. E batiam muito bem na bola. Então eles hoje não seriam astros no futsal. E outra coisa, acabou que tu fugiu e não me falou, qual era a posição que tu jogavas? Eu era pivô, jogava de frente. Gol e gol, gol e gol. Gol e gol e marcava. Eu tinha uma habilidade muito grande na marcação. Eu era um jogador muito veloz, marcava bastante e fazia meus golzinhos aí. E da tua época, assim, tu já falou quem era o teu ídolo, mas dos que jogaram contigo, em termos de habilidade, qual era o fera mesmo? Para mim, o maior fera foi o Pauletti, Roberto Pauletti. É um pezinho esquerdo, jogou comigo no Grêmio, no Inter, seleção gaúcha. Pena que não foi para a brasileira, merecia ter ido, mas para mim foi o melhor jogador na minha época. Eu acho, e quero saber o que tu achas, eu acho que o futebol de salão, o futsal hoje, ele ainda é pouco valorizado no que diz respeito aos atletas, a remuneração dos atletas. Na tua época deve ser menos ainda, porque o futebol hoje em dia são valores astronômicos. Mas como é que funcionava isso antigamente? Tem muita gente que jogava até, começava pelo amor a camiseta. Na nossa época, a maioria era universitário, ganhava ou a faculdade o estudo, ganhava uma ajuda de custo para a gasolina, uns ganhavam um pouquinho mais, outros menos. Hoje não, hoje o pessoal realmente é profissional no que faz, eles praticamente trabalham de manhã e de tarde no treinamento. Enquanto que nós trabalhávamos de manhã e de tarde, estudávamos na faculdade, o nosso treino precisava 10 horas da noite. Às vezes a gente ia até a 1 hora, 2 horas da manhã treinando, de segunda a sexta. E fim de semana tinha que viajar para que o clube pudesse ter dinheiro para pagar os atletas. Bem diferente de hoje. Tu falou há pouco, hoje vocês têm dois professores de futsal aqui trabalhando na área, né? Mas como tu foi um especialista nisso, nesse esporte, vocês conversam sobre isso, tu conversas com eles ou eles têm... Quer dizer, autonomia eu tenho certeza que eles têm, mas rola aí um papo, um bate-papo, pô, quem sabe vamos fazer isso, aquilo? Não, sempre rola, sabe? Porque assim, a gente está sempre aprendendo. Eu estou aprendendo muito com eles, até pela minha bagagem, né? Aprendo bastante, eles também têm essa bagagem, jogam futsal também. Então a gente troca muito, vê um atleta, quem sabe a gente faz isso, quem sabe faz aquilo, mas eles têm liberdade total dentro da quadra como treinadores e como professores para fazer o que eles acham interessante naquele momento. E qual é a categoria hoje que tem mais procura, em termos de idade? A maior procura é entre 10 a 12 anos. É a maior procura de atletas que nós temos aqui no clube. E tem competições aqui no clube, ou vocês fazem entre clubes, ou alguma coisa nesse sentido? Sempre tem competições aqui, a gente tinha a Federa Clubes que propiciava entre os clubes a categoria infantil e juvenil, e hoje não tem. Então a gente faz normalmente um torneio com diversas escolinhas para a gente conhecer os demais professores, agregar essas crianças que vivem fora do clube para eles que têm a oportunidade também de jogar e sentir muitas vezes o que é uma derrota e o que é uma vitória. Porque para ganhar todo mundo fica feliz. Na derrota, a criança joga. E muitas vezes o pai não entende essa derrota, porque acha que todo mundo tem que ganhar. Só que quem está no jogo, a gente sabe que pode se ganhar, perder. Então a gente procura trabalhar com as crianças, principalmente na derrota. Porque é onde mais choca as crianças. Então a gente vê e mostra para eles que todo mundo perde na vida. E a gente começa no esporte para dar valor à perda para poder chegar à vitória. E ainda bate uma bolinha? Rola um futebol de veterano, hein? Não, eu não vou dizer graças a Deus. Não jogo futebol há mais ou menos seis anos, fiz uma cirurgia agora, botei uma prótese no joelho esquerdo. Não tenho mais condições de jogar. Mas ainda assisto, gosto de assistir. Vejo meus colegas, Pauletti, Cocão, Juarez, Biazzetto jogando. Acho legal. Participo com eles, mas só de olheiro. E algum deles trabalha como técnico de futebol profissional? Ou já trabalhou como técnico de futebol profissional? De todos esses, o que mais trabalhou foi o Muruga. O Muruga está trabalhando hoje. E o Paulo César, PC, que hoje é treinador da Imoré. Foi jogador de futsal. Começou no futsal o PC, que hoje é treinador da Imoré. Então esses são os únicos que foram treinadores. E são. Eu quero agradecer aqui o bate-papo com o Branco. Cracaço de futebol. Eu não tive a oportunidade de vê-lo jogar. Mas só em falar tu já sabe que realmente ele sabe das coisas. Roda a vinheta. Daqui a pouco a gente volta com mais um bloco. É a noite dos esportes no Clube do Professor Gaúcho. Há 50 anos, o CERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1 milhão e 800 mil jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional. Visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CEE. CEE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. Viaje com o SESC. Viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar. Até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevideo, Portaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no SESC da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o SESC. Viaje com tudo! A experiência da natação para crianças tão pequenas, eu entendo que gera três benefícios. O fortalecimento do vínculo da criança com os seus cuidadores, pai, mãe ou um outro cuidador muito próximo. A socialização, porque é uma primeira experiência fora do ambiente familiar normalmente, dentro de um ambiente aquático. Que gera esse terceiro benefício, então, que é a questão da segurança. Por quê? Gera uma instabilidade na água. E quem tem que dar essa estabilidade, essa segurança, vai ser o pai ou a mãe ou quem estiver ali dando esse suporte para a criança. Então, eu diria que é um benefício três em um, porque fortalece o vínculo, gera a socialização e dá mais segurança. Cada criança reage de uma maneira, né? Sem dúvida nenhuma, um grande benefício é poder ter toda a família reunida, fazendo um programa juntos, assim. Isso já, por si só, já é algo muito legal. A gente vê que a parte motora é algo que se desenvolve com a natação. Eles começam a tomar um gosto pela água e começam a se desinibir em relação à água, que é uma coisa legal, assim. Volta e meia, a gente frequenta outras piscinas e vê eles pulando, mergulhando, com um aninho de idade, que é uma coisa, assim, legal, assim, de ver, né? Sem medo, com a nossa assistência, claro. Tem uma outra coisa que a gente observou com eles, é que o número de infecções respiratórias diminuiu. Às vezes a gente pensa o contrário, né? Que vai trazer a criança na natação no inverno, no frio, e vai deixá-las doentes. Parece que acontece o contrário, assim. Voltamos aqui, então, do Clube do Professor Gaúcho. Agora falando com a presidente, Maria Terezinha. Terezinha, né? Assim que é chamada por todos, carinhosamente. Na noite dos esportes, eu já falei com o Cassiano, diretor de esportes. Falei com o Branco, que é responsável, é gerente de esportes. Então, de esporte, a gente está tranquilo. Eu quero entrar um pouco na área social do clube. São 53 anos já, né? 53 anos. Isso, estamos há 53 anos, comemoramos esse ano. A partir dos 50, a gestão passou a ser 4 anos, antes era 3, né? E estamos aqui, trabalhando diariamente, vindo a todas as festas. E amando cada vez mais o Clube do Professor Gaúcho. Que é uma classe que está, atualmente, no Rio Grande do Sul, tão desvalorizada, tão amargurada. Mas, quando entram no seu clube, sintam-se felizes, fazendo muitas atividades. Não só atividades físicas, né? Como essa noite do esporte valoriza. Mas, atividades sociais, grupos de amigo, clubes de leitura. O que tu pensar de atividades para o professor sentir-se bem, aqui dentro existe? Presidente, a gente chegou cedo. Eu já conhecia, particularmente, boa parte do clube. Mas o pessoal vai, inclusive, acompanhar as imagens, os espectadores, telespectadores. A gente vê que teve inovações aqui também, né? Na entrada, lá, por exemplo, a gente já viu um espaço gourmet. Isso é de agora? Já é alguma coisa antiga? Não, não. O Salão Multiartes, o Espaço Multiartes, foi inaugurado agora em janeiro. Existia ali um anfiteatro, mas estava muito danificado. Com goteiras, as salas, sem condições, né? Então, nós fizemos uma grande reforma. Criamos uma cafeteria, porque nós fomos num congresso. E ouvimos, né, de um dos palestrantes. Que diferencia um clube social de uma academia, de condomínio, das escolas que tem no bairro. É exatamente isso. Espaços que fazem com que as pessoas segreguem, com que as pessoas se tornem amigas. Que proporciona esse tipo, né, de lazer. Então, a gente pensou, vamos fazer uma cafeteria, como entrada, de salas de dança. Temos duas salas maravilhosas. Temos um salão gourmet. E essa cafeteria, enquanto as pessoas aguardam entre uma turma e outra, ficam batendo papo, tomando cafezinho, uma água, um suco. E é uma cafeteria, um nome muito conhecido, né? Que é Fuê. Tem o Valentina, fazem várias atividades como empresa, né? Hoje é a noite dos esportes. A gente falava aqui, pela nona edição, né? São vários eventos que ocorrem no Clube do Professor Gaúcho. E, inclusive, eu vou até dar uma dica pra vocês. Hoje o carnaval, né, em Porto Alegre, carnaval de clube. Ele praticamente inexiste em Porto Alegre. E aqui, no Professor Gaúcho, é maravilhoso. Primeiro pela localização, né? Na beira do rio, um espaço maravilhoso. E, segundo, pela organização. A senhora pode falar um pouco dos blocos também? Tem como alguém trazer um bloco? Como é que funciona a questão do carnaval? O carnaval. Nós recebemos blocos, né? Quando o bloco é muito grande, tem entrar em contato com a pasta social, que é a diretora e a professora Iara Malta, ex-presidente. Porque lota aqui, né? A gente usa os dois salões e mais o espaço aqui em torno do salão, né? Tem uma noite, que é o adulto, e uma tarde, que é o infantil. E, além do carnaval, nós temos chá prata, que é o pessoal aposentado. Temos as confrarias, ontem teve o encerramento dos cookies mestres do sabor, que é nossos cookies masculino, que foi uma delícia o jantar. As cookies femininas, amanhã tem a sauna, tem clube de leitura. Então, agora é todo dia uma turma fazendo encerramento e comemorando, né? Então, o baile de aniversário, o carnaval, o baile de namorados, são nossos grandes eventos durante o ano. A gente já, um ano anterior, já contrata a banda, conjunto, né? Para que anime bastante as nossas festas aqui, né? Agora, falando um pouquinho da questão dos sócios. Quantos sócios hoje tem o Clube do Professor Gaúcho? O que precisa para ser sócio do Clube do Professor Gaúcho? Quem não é? Quem tem interesse em ser? Que pode ser, até porque depois a gente vai falar um pouquinho do resto do que o sócio tem direito. A usufruir, além dessas festas maravilhosas que aqui estão sendo faladas, relatadas. Isso. Também só concluindo, esse ano, em dezembro, ano passado, nós inauguramos também 26 churrasqueiras, tá? Que vocês devem ter filmado lá no fundo. A nossa biblioteca, que inclusive ia passar uma rua, ia destruir, né? Ia dividir o clube em duas partes e mais no fundo das churrasqueiras. E também os salões, né? O Salão Tereza Noronha, tá com multimídia, iluminação, ar-condicionado, revitalizamos, PPCI, tudo o que precisava. Tá top. Os dois salões estão tops, né? E, para ser associado, a pessoa tem que ter uma titulação na área da educação. Hoje, todos, vários profissionais, inclusive nós temos muitos aqui, dentista, médico, engenheiros, que fazem mestrado ou doutorado, pode se associar no clube, porque eles têm a titulação de professor, de mestre. Quem faz pedagogia, quem faz magistério, quem faz um curso de pós-graduação na área da educação, tem que ter a titulação. Pode estar trabalhando na área ou não. Mas, como ele é um clube classista, exige um título, né? Um certificado nessa área. O carnaval, que a gente estava falando, não precisa ser sócio, né? Porque o carnaval é aberto. É aberto. Nós temos várias atividades que são abertas a não associados. Inclusive, a nossa academia, nos horários que tem uma certa ociosidade, a tarde, está liberado para não associados. A yoga, que tem todos os dias, está aberta para não associados. As únicas atividades que não são abertas, é a hidroginástica, a natação, porque o espaço está lotado. Então, não tem como abrir para não associados. Mas, nós buscamos a nossa sustentabilidade, que não é fácil. Tu perguntou quantos associados. Titulares, nós temos 8 mil associados no Estado, porque nós temos mais duas sedes. Na sede Pinhal, que é uma sede balneária, onde tem um camping e uns alojamentos. A sede Santa Maria, que é na Boca do Morro, maravilhosa, linda, uma sede campessa, na frente de uma barragem, onde nós temos cabanas, salões também de festa e piscinas lá, né? Então, são três sedes para atender todo o Estado. Não é fácil administrar, né? Ainda mais que cidades diferentes. Mas, lá tem uma diretora social, desculpa, diretora regional. E, aqui também a gente procura auxiliar eles, né? Com Pinhal também. Pinhal é mais utilizado no verão. Como é que funciona a noite do esporte? Como é que é o processo de seleção dos homenageados? Pois então, esse ano está diferente, tá? Porque, antes, nós homenageávamos todas as atividades, um por atividade. E, daí, ficava aqui quase quatro horas fazendo homenagens, né? Era legal, é válido. Só que, esse ano, a gente inovou. Antes, também, todos os... A gente chamava de turma do ritmo, as revivetes. Eram apresentações. Apresentações da noite toda. Esse ano, nós vamos ter o musical, que é o musical da casa também. E vamos homenagear, e é escolhido pelos colegas e pelos professores das atividades, um da atividade. E não um de cada turma. Então, a gente vai reduzir bastante o tempo de homenagens, né? Ficar mais festa mesmo, né? Vai ficar mais festa. Não entrega troféu, entrega troféu, entrega troféu, né? Outra coisa boa, quem mora em Ipanema, quem mora na Zona Sul, que o professor Gaúcho oferece, é um restaurante maravilhoso. Isso, nós temos aqui o restaurante Ipanema Tropical, que é o Economato, que é aberto a não associados, né? Durante a semana, um preço bem acessível. E temos a cafeteria também, Baifuê, que também serve lanches, né? Café, sorvete, açaí. Então, temos dois, né? Lá o Pôr do Sol e aqui. E temos um quiosque também, que trabalha no verão, para lanches, refri e água que fica junto às piscinas. Os salões do professor Gaúcho, eles são locados só para sócios? Eles são locados para associados e não associados. O clube teve que ter um pouco de abertura em alguns espaços, né? Onde o nosso regulamento permite, em função de sustentabilidade. A nossa mensalidade é baixa, né? Não é uma mensalidade que cobre todos os custos. É que nem eu te disse, nós temos 8 mil titulares e 12 mil beneficiários. Desses 12 mil beneficiários, 70% não contribui. Porque é menor de 18 anos, daí não paga a mensalidade. A mensalidade é só a partir dos 18 anos. Então, os salões são locados para associados e não associados. As churrasqueiras, os associados, no período de baixa temporada, podem convidar 15 não associados que a gente quer beneficiar a família. Então, vem o vô, a avó, o pai, a mãe, geralmente um deles que é associado, vem com afilhado, vem a dinda, vem os tios. E até 15 não associados a gente não cobra taxas na baixa temporada. No verão, não nos permite fazer isso pelo número de pessoas que usam churrasqueiras, né? Mas é uma atividade gratuita também, a não ser que tenha, quer fazer uma festa grande, mas só pode na baixa temporada. Agora, no verão, não tem como, né? Eu quero agradecer à professora Terezinha, parabenizar, né? Por essa festa maravilhosa, pelo clube, porque o clube está um brinco. Você que não conhece, vale a pena conhecer, venha almoçar com a família na beira da praia, estacionamento, é fantástico. Vale a pena, parabéns, presidente, e boa festa aí para todo mundo. E esse ano nós queremos fazer geração de energia, captação de água e melhorias na nossa tecnologia da informação, porque tem lei, nós temos que nos enquadrar e queremos assim, o associado entrou aqui, clicou no Wi-Fi e acessa tudo, né? O professor sempre ensinando, né? Pena que, às vezes, não é reconhecido. Não é valorizado, né? Se faz, realmente, se entra numa escola, se faz por amor, a profissão se tem amor, mas precisa-se de salário para poder sobreviver. Então, realmente, hoje, isso até o clube está trabalhando também, né? O desânimo dos colegas que vêm para cá, trabalham e o salário é parcelado, vão nos caixas eletrônicos, não tem, tem que fazer empréstimo para pagar suas contas e não sabem quando vão receber. E quatro anos sem aumento, sem reajuste, não é nem aumento, né? Reajuste. Mas, se Deus quiser, os políticos, né? Andem a olhar para essa classe, porque realmente faz a diferença. Muito obrigado, então. Roda a vinheta. Daqui a pouco, a gente volta. Roda a vinheta. Há 50 anos, o CERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1 milhão e 800 mil jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CEE. CEE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. Alô, amigos do Encontro do Esportes. Voltamos aqui do Clube do Professor Gaúcho, nessa noite dos esportes, para o último bloco do programa. Vamos falar agora com a professora Iara Malta. Ela que já foi presidente e hoje exerce o cargo de diretora social. Primeiramente, quero te agradecer, parabenizar, porque o clube está maravilhoso e tenho certeza que tu faz parte dessa história já faz algum tempo. Com certeza, desde 2005 eu estou sempre envolvida e é um prazer, é uma satisfação, é uma cachaça para a gente, porque a gente começa a ver as coisas andarem direito, andarem bem e a gente quer continuar. E até agora eu estou aqui. Tem vários eventos que já ocorrem há bastante tempo, desde a época que tu era presidente, talvez até antes que tu foi vice-presidente. Mas tem alguns eventos que são novidade. Eu ouvi falar aqui em pré-reveillon, como é que vai ser o pré-reveillon? É a primeira vez, não é? Como é que funciona? Como é que vai funcionar? Sim. A minha proposição, quando eu passei para a diretoria social, foi fazer eventos diferentes. E um deles foi esse aí, do Uma Noite Watch Party. Então, o pessoal todo de branco, a gente vai servir champanhe, coisa boa assim, para festejar o ano que vem aí, né? E qual vai ser a data? Vai ser aberto para não sócios também? Sim, dia 14 de dezembro, aberto para não sócios. Os associados são muito bem-vindos e os não associados também. Vai ser em algum dos salões do clube ou vai ser na beira da piscina? Como é que vai ser o clima? Vai ser no Salão Tereza Noronha, que foi recentemente inaugurado, que está muito bonito, todo remodelado. E nós vamos abrir também para o pessoal ficar em volta da piscina. Tu sabe que eu falava há pouco aqui com a presidente, com a Terezinha, e a gente estava falando do carnaval, né? O carnaval de clube, ele meio que caiu, saiu fora, né? São poucos que tem. E o professor Gaúcho, é maravilhoso o carnaval. O de adulto, eles fazem um hotelzinho do lado para os pais deixarem as crianças. E tem o das crianças também. É bem família, aqueles blocos entrando tudo junto pelo fundo aqui do clube. Eu queria que a senhora falasse sobre esse carnaval, sobre essa história. Quantos anos já tem o carnaval do professor Gaúcho? O carnaval há muitos anos, mas desde 2005, quando eu assumi a diretoria social com a professora Conceição, nós começamos a colocar um tema para o carnaval. Então daí o pessoal vem caracterizado e nós tínhamos só um bloco. Agora nós já temos uns cinco blocos que vêm e fazem a abertura do carnaval. O hotelzinho também foi uma inovação da nossa gestão, porque os pais muitas vezes não teriam onde deixar as crianças. E ficam 25, 30 crianças e fazem também um carnaval de pijama, se divertem bastante. E o nosso carnaval, tanto o infantil como o adulto, nós colocamos 600 pessoas até mais. É um carnaval família que não tem problema nenhum, as pessoas vêm, se divertem e sempre tem um tema. Este ano nós vamos fazer um tema sobre o Havaí. Ainda não tem o nome, mas é sobre o Havaí. E quem quiser fazer um bloco, dá para fazer um bloco? Como é que funciona? Procura aqui a diretora, como é que faz? Faz um bloco e no dia é só chegar, nos dá o nome, a gente sempre dá um troféu de reconhecimento, né? Das pessoas virem caracterizadas e é só diversão. Qual é a data que vai ser o carnaval, a senhora sabe? Sim, nós já temos até a banda. Dia 23 de fevereiro é o infantil e na segunda-feira é o adulto. Domingo de tarde é a criançada. Aí na segunda também dá para trazer a criançada, só que aí tem que procurar, né, professora? Porque tem que procurar antes, porque tem um número reduzido, né? Número X, né, de criança, porque a gente não pode atender muitas também, né? E para a gente encerrar, dentro desse contexto todo, dessa história toda aí que tu já vive no clube do professor Gaúcho, tu falou que é uma cachaça, a gente viu a professora Terezinha até emocionada. É bacana, né, cada reunião dessas que vocês promovem. Quantos vocês são no total? Porque nós vamos mostrar agora uma imagem aí da diretoria no total, no completo, né? Eu conversei aí com o Cassiano, falei com a presidente, agora com a Yara, mas tem outras pessoas que agregam, né? Sim, nós somos sete da diretoria, porque nós temos uma diretoria regional, porque temos uma sede em Santa Maria, né? E ela administra a sede. Nós temos 15 conselheiras, só mulheres. Temos o conselho fiscal, que tem dois homens e três mulheres, porque professor, a maioria é mulheres, né? Então aqui é um clube onde as mulheres é que mandam. Eu quero agradecer a professora Yara, eterna, presidente, Yara, né? Presidente de uma vez, sempre presidente, hoje diretora social, dando essa contribuição, aliás, sempre contribuindo. Muito obrigado por nos receber e a festa está muito bonita, que as outras, eu tenho certeza que assim estarão. E se possível for, eu sou um que estaria presente, porque sou um das pessoas que, embora não sócio, gosto demais do professor Gaúcho, principalmente do baile de carnaval, que é bem familiar mesmo. Obrigado. Já é o nosso convidado. E os espectadores também. Então tá, encerramos assim mais um programa Encontro do Esporte, na noite dos esportes, aqui no clube do professor Gaúcho. Viaje com o Sesc. Viaje com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevideo, Portaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais? Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc. Viaje com tudo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL